A Cabeça Brasileira Quais são as principais barreiras que vocês ainda veem nesse tipo de trabalho? Olha, eu acho que uma grande dificuldade que nós temos hoje são as crianças que não têm limites, elas não sabem ouvir não, não aceitam o não e às vezes o não é muito importante, o espera não agora. Então os pais, as crianças estão muito soltas, elas fazem o que querem, elas não aceitam a autoridade dos pais e a gente precisa saber que na vida tudo tem um tempo certo. Você não pode ficar o dia inteiro na internet, o dia inteiro no game, o dia inteiro no futebol, tudo tem que ter equilíbrio, criança precisa de rotina, tentar desenvolver isso. Tomar um café reforçado, uma alimentação saudável, tudo é muito fast. O sanduíche qualquer é mais prático, em vez de espremer uma laranja, comprar um suquinho de caixinha cheio de açúcar e conservante e levar para o filho, para a escola. Então as crianças estão ficando obesas, estão ficando depressivas, acomodadas, não tem aquela garra de lutar, porque tudo vem pronto na mão. Entra no Google, pesquisa, está pronto. Ah, para que eu vou pesquisar? Para que eu vou escrever? Para que eu vou copiar? Eu vou colar. Então as crianças estão ficando preguiçosas, estão ficando lentas, estão ficando ansiosas, porque é tudo muito acelerado, é muita informação que vem e o cérebro não consegue captar. Na infância vai e absorve tudo, mas na adolescência, aí você chega naquele ponto que a criança, o gênio desapareceu, não consegue guardar mais nada, é como se estivesse cansado, envelhecido. E às vezes ela não sabe trabalhar com tudo isso que ela recebeu. Não sabe trabalhar, não sabe ouvir não, porque os pais, para compensarem a ausência, deixa fazer o que quer. Não, ah, o que que tem? Ah, é personalidade forte, aí quando cresce dá na cara do pai, gente. E a gente vê muitas vezes até o pessoal postando vídeos bonitinho, né, da criança que chegou e briga e tal, e briga com o pai. Para, 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 mas peraí, 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 quem manda em você aqui? Quando Isabela quer levantar assim o topete, ó, 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 não é assim que se fala, minha filha. Tem que ensinar, e ensinar demanda tempo, paciência, dedicação, mas é o seu maior tesouro. O que você está fazendo do seu tempo? É, isso aí. É na luta pelo vil metal, ó, não, pai trabalha, mãe trabalha, deixa com a avó, acho que a avó tem a obrigação de ensinar, que o pastor tem a obrigação de educar, a televisão, a professora, a internet, e você? Está fazendo o quê? Eles são a herança do Senhor. É a curança. Cuidado. Educar é uma tarefa muito árdua, né? É todo dia, educar eu não educo agora, educo semana que vem, não, é todo momento, é a todo dia. E você está falando assim, às vezes as pessoas acham bonitinho, ah, não, é aqui, é aqui, assim. Não, mas não, é o pai e a mãe que tem autoridade dentro de casa. São as criancinhas que têm que ser criancinhas. E o exemplo, que fala mais alto, é o seu exemplo. Você pensa que você não está sendo observado? Todo momento eles estão de olho em você. Aí você fala, não mente, aí o telefone toca, você vai lá e mente. Diz que eu não estou. A criança, a cabeça, você vai. Então, a Cristina acha, você colocou, destacou aí essa questão da falta de limites das crianças, etc., como uma das dificuldades ou uma das barreiras, né? Tira o celular da criança para ver se o adolescente... O adolescente pode ficar até com depressão. Já vi isso acontecer. Verdade. Vocês têm algum outro destaque de dificuldades, de barreiras? Uma dificuldade na questão da literatura, por exemplo, eu tive o primeiro livro, que foi o de Natal, eu falei sobre a história de Jesus, quem é o Natal, que ele é o Natal, aí foi carregado de bastante palavra bíblica e tudo mais, assim. Então, eu tive as igrejas e algumas escolas cristãs, tudo bem, gostou, mas as questões, as escolas, por exemplo, que não são cristãs, tiveram certa barreira. Uma biblioteca que eu fui, ah, esse livro é religioso, quer dizer, o máximo. É isso aí. Aí, quando chegou no segundo livro, que é esse que eu falei, do amor para os animais, aí Deus abençoou para que eu fizesse um foco um pouquinho diferente do outro, que foi colocar o fundo cristão, como o fundo cristão da criação de Deus, que é os animais, mas não de uma forma tão carregada como o outro, que o outro também pediu pelo tema que há. Então, esse livro, estou conseguindo uma abertura em escolas não cristãs, e eles já estão gostando e achando, assim, algo muito interessante. Então, o objetivo é esse também. Eu acho que esse detalhe que você está colocando, que não é um detalhe, é um aspecto, assim, de extrema sabedoria que a gente precisa saber explorar. É usar uma linguagem, que ela seja uma linguagem de amor, mas não necessariamente, é muito... Crentês. É crentês. Para a igreja. É, você sabe o que eu lembrei agora? Eu estava, outro dia, vi uma matéria, acho que até durante o Rock in Rio, que alguém falou sobre isso, é as músicas do Chico Buarque no tempo da ditadura, né? Porque elas eram, não podiam falar, por exemplo, não sei o que, do governo. Aí a música ia para lá, sofria censura e tal, porque estava ali, se falou governo, e aí ele tinha que achar a palavra que substituísse, dentro da rima... Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Que pudesse estar ali, naquele contexto, mas pudesse ser aceito. Então, eu acho que isso... E eu deixo aqui como um desafio de sabedoria, né? Para a gente, quando fala, quando quer chegar nas igrejas, nas escolas, etc. Porque é um tempo que requer de nós essa sabedoria para chegar. Olha só, a nossa produção foi na rua e fez uma matériazinha para ver o que o povo fala a respeito dessa questão da evangelização infantil. Vamos ver o clique. O Instituto Hopi House é um instituto de ensino de artes, que visa ensinar artes para crianças e adolescentes institucionalizados, que estão em vulnerabilidade social, que são os órfãos que nós conhecemos. O Instituto Hopi House visa ensinar dança, teatro, música, introdução à arte de uma forma técnica e científica. Nós começamos com um projeto que alcançou 60 crianças e adolescentes institucionalizados de casas-lares em Porto Alegre. Estamos hoje com um polo de atuação junto em parceria na cidade de Palhoce, Florianópolis, em Santa Catarina. E estamos abrindo mais polos hoje no Brasil. O que a gente faz com o Instituto é construir princípios da paternidade de Deus através do ensino da arte. Por isso que nós visamos ensinar esses princípios, para que esse aluno veja como ele é importante, como ele tem talentos, como ele é importante para Deus. O Instituto nasceu de uma visão de alcançar o Brasil, para poder então fazer com que essas crianças e adolescentes vejam como eles são importantes e qual valor eles têm, quais os talentos que há dentro deles. Nós buscamos realmente fazer essa construção, mudança de olhares. Cada aluno e cada aula nós fazemos com que eles iam ter devocionais, onde eles possam construir princípios de sonho, perspectivas de futuro e a importância deles como indivíduo. E o que é legal é que quando nós temos as aulas em parceria com organizações, e principalmente nas igrejas, esses alunos têm contato com o ambiente da igreja, com pessoas da igreja. E parte delas começam a ter uma vida também na igreja. Alguns alunos já se batizaram, já aceitaram Jesus como seu Salvador. E nós temos até um caso de uma aluna tão muito especial para mim, que com 18 anos ela teve que sair do abrigo. É muito querida, que conhecia o Senhor, que se batizou, era uma pessoa, uma adolescente com integridade. Então eu peguei essa aluna e falei, nossa, vai para onde? Vai morar comigo. E hoje um casal de pastores de Bola de Neve de Curitiba adotaram e receberam como filha. Então eu fico muito feliz de, através de um projeto que nasce, para a construção de princípios da paternidade de Deus através do ensino artístico, que está impactando e transformando crianças e adolescentes. E nosso desejo é fazer com que esse projeto alcance o Brasil também. Então, se você está vendo esse programa, quer saber mais, entenda que você pode ser a diferença também na vida de uma criança, na vida de um adolescente. A nossa nação precisa, através da arte, construir princípios do reino, a cultura de Deus, a cultura da família, da paternidade dele, nas nossas vidas e na vida destas. É isso aí, desse vídeo, a coisa mais que eu quero destacar para você e deixar, dizendo que você não pode deixar passar desapercebida, é que você pode ser um agente de mudança nesse Brasil e para todas as crianças. Nós temos apresentado para você aqui diferentes formas de arte, que todas elas você pode utilizar, você pode impulsionar, e você pode fazer diferença sim, na vida de uma e de muitas crianças. As crianças são a base, né? A base do nosso país, a base do desenvolvimento. Que coisa linda. Como é que uma criança que nunca teve um pai, não tem uma mãe, vai entender o amor de um pai celestial? A figura paterna não faz parte do seu contexto, ela não conhece. Então já existe uma barreira emocional, psicológica, já em relação a isso. E eles têm trabalhado isso, mostrado o amor, que a família... Eu sempre, quando eu vou nas igrejas, eu tenho um momento da família, em que eu peço que os pais e filhos se abracem, que um ore pelo outro, que ore nos olhos de que eu te amo, que peça perdão, se falou alguma coisa, se agiu de uma forma que se arrepende. E Deus tem usado de uma forma tremenda isso. O abraço, o toque, o amor. E aí eu queria provocar você que está aí em casa agora, né? Assistindo, participando com a gente aqui do Cabeça para Cima. Dá um abraço no seu filho, dá um abraço, dá um abraço na pessoa que está aí do teu lado. É tão gostoso. Você já ouviu falar do valor do abraço? Dá um beijo. Não seja só na igreja, não. Todos os dias se desafiem a não deixar de dar um abraço gostoso, né? Porque, gente... Dá cinco abraços por dia, Cima. Opa, opa, olha só. Eu estava falando uma. Vamos lá. Fica o desafio. Cinco abraços por dia. Gente, hoje eu vou para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta aqui para as nossas considerações finais, tá bom? Obrigada. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau, tchau.